Salve guys, me saindo mais um vídeo pra vocês, pesado aqui no canal E estamos com a parte 2 do rolê, de 6 horas dirigindo com o comboio Estamos saindo aqui agora, se você ainda não assistiu a parte 1, corre lá e assiste, depois você volta aqui, beleza? Vamos embora, primeira pessoa, pôr a cama na cabeça, e vamos embora Olha que bagulho, vai ser louco hein guys Bora pra próxima location Olha que ainda tem chão pra andar, menino Tá piscando? Tá, então vambora Olha o monte, pesado Salve, vamos subir as montanhas agora galera Eu acho que vocês estão conseguindo É frio Então vamos O povo tá vindo ali com tudo O carro do Rodolfo tá barulhando também Essa hora que a gente sobe as montanhas Mas tá frio, vou ligar o aquecedor aqui Tá dando não Fechei a janela, não, não quero Não sei seama de mim Uou, o Mustang tá pipocando lá atrás A Giulia também é bem bonito, viu? Essa Giulia é muito louca Quem assistiu o último vídeo Antes desse aqui Sabe que eu estou rodando sem minhas turbinas As turbinas do meu carro deu pau E eu vou ter que trocar Vocês vão ver que na hora que eu acelerar forte Vai aparecer um erro aqui no painel E eu vou andar com velocidade reduzida Infelizmente, né? Mas logo, logo eu vou arrumar isso Eu vou pôr umas turbinas em Stage 2 Aí vai ficar bravo Esse povo vai querer subir essa montanha Vambora, vamos na bota Vamos na bota Bora, turma Mas é gostoso andar assim, você tá louco? Tá só filo louco ali atrás Muitos carros Ai O carro tá pipocando Só que não dá pra ouvir aqui de dentro Só lá fora que dá pra escutar Segura de olho Bora, 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 bora Bora E tem E aí É E aí Olha esse lugar aqui louco, pessoal Gostou demais, mano, você tá louco, é muito bom Tô quase pra desligar o motor de tração, mas sair de lado nas curvas Tem um monte de coisa balançando aqui dentro, essas águas aqui Água é louca, hein? A topi, né? Gata Só o cheiro de gasolina, menino Bora, Raimé O cara abriu Controle de tração desligado, guys Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Esse carro é muito bom, Raimé Aliás que eu tô num kart Oh, que louco Cheirão de pneu queimado Nu, olha a temperatura Quase na metade O normal é mais embaixo Olha o tanto de carro, guys O bagulho é louco Olha o tanto de carro Vocês não estão ligados Como é que a gente subiu Essa montanha aqui Nós estamos no pico da montanha E eu tô gravando tudo pra vocês, galera Vai tá tudo lá no canal, hein Acompanha Então bora pra próxima location Olha o cara tretando ali Ah, correu O cara desceu E a tira foi uma blusa Falou, vem Mexe com esse já Pra pra vocês verem Cheio de lado E aí E aí Váterinha Rectando Balançando Rectando Rectando Olha esse lugar Que louco, guys Opa, não é primeira não É segunda, né Olha o combo lá atrás Rectando Olha o ciclista Passando Olha o ciclista Uh, salão, menino Seguro Nossa, que tá quente aqui em cima Olha essa estrada, galera Se liga nisso E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tô falando um pouco, é que é pra vocês ouvirem os barulhos dos carros. Às vezes eu falo demais. Olha esse lugar, galera. Tá doido. Nós estamos alto, hein? Rapaz, nós estamos alto. Adoro que vive. Rapaz, rapaz, rapaz. Rapaz, rapaz, rapaz. Tchau, tchau. Tchau. Esse carro tá fechado. Deixa eu ver como é que tá o nível do meu óleo aqui, né, guys? Por enquanto, tá de boa. Galera, tinha muito tempo que eu não andava desse jeito que esse carro. Acelerando. Muito, muito tempo mesmo. É muito gostoso andar assim. Relaxa. Ah, já freio, hein? Tá gravando ainda, galera. Esse vídeo vai ficar grande, sem corte. Agora é louco. Vocês me pediram o vídeo grande? Se eu posto aqui, vocês não enxergam nada, né? Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Caraca, eu tô andando aqui na borboleta aqui, ó. Não sei se vocês perceberam. Tchau. 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 Vamos lá agora. Acho que ele tá esperando o povo ser agrupado, ó. Tchau. 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 Tchau.